Dica para você de panturrilha, tá? Tem muitos, cada um fala uma coisa. Eu gosto de fazer a panturrilha. Prioridade, a subida. Não se preocupe com a descida, você só sobe. Se você não consegue subir em uma vez, você sobe em dois tempos. Um, pá, tá? Pá, pá. Pá, pá. Pá, pá. Mas não precisa descer. Precisa, mas não agora. Agora vamos fazer cinco rápidos subindo. Um, dois, três, quatro, cinco. Só, agora vamos alongar. Mas não coloca calcanhar no chão, tá? Você vai alongar. Ok. Tá? Então, movimento completo. Você subindo. Depois você desce alongando. Experimenta fazer isso, tá? Mas, quantas vezes por semana? Todo dia? Não. Se você faz assim, você não vai conseguir fazer todo dia. Porque você vai ficar três dias sem pisar direito no chão, tá? Tchau. 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 Tchau.